Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe nesse momento de estudo, que possamos nos compreender realmente para juntos, utilizando os nossos pensamentos, compreender um pouquinho mais dessa passagem, desse item do Evangelho, o bem e mal sofrer. É um tema, sofrimento, que desde que o mundo é mundo, ele é falado, o sofrimento, a dor. Nós percebemos aqui no título, bem e mal sofrer, que é o nosso denominador comum, o sofrimento. Todos sofremos, todos nós passamos por dores. Muitas vezes acreditamos que não, muitas vezes começamos a acreditar que só nós sofremos, ou então que a nossa dor é a maior do mundo. E dessa maneira, a nossa dor vai, de alguma forma, amplificando. Porque, por uma questão mesmo natural, nós nos preocupamos tanto com aquela situação e colocamos uma lente de aumento. E alguma coisa que poderia vir a acrescentar, a gente não percebe tal, o nosso nível de concentração naquela situação. Quando a gente fala em bem e mal sofrer, e fala assim, todos sofrem, todos sofrem. No próprio evangelho, na passagem, deixa eu me recordar aqui. Deus criou todos os homens iguais para a dor, no capítulo 17, sede perfeita. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue, judiciosamente, o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Dói? Dói. A dor dói. Se dói em mim, eu não posso alegar que eu desconhecia que quando eu fosse machucar o outro, que o outro iria sentir dor. Que dor é essa? A dor que o outro carrega. Que nós não precisamos agravá-las mais do que ele já tem. Seja uma dor moral, seja uma dor física, são dores. E dores merecem o nosso respeito. Ah, mas fulano está sofrendo por causa disso? Que bobagem! Isso é tão simples. A gente não serve, às vezes, falar isso do outro. Para aquela criatura, aquilo é a coisa mais importante da vida dela. É um desrespeito alguém dizer que a dor do outro é uma bobagem, ou que o motivo do outro é uma bobagem. É um desrespeito e uma falta de caridade. Porque aquilo que ele sente dor é a própria dificuldade dele. Nós podemos não ter aquela dificuldade naquele setor, mas, certamente, nós trazemos inúmeras outras dificuldades em outros setores que talvez ele também não tenha. Por isso que existe essa troca. Por isso que existem as experiências. Quando é que a gente se sente melhor? Quando conversa com alguém que já vivenciou aquela situação. É como se a gente seizesse assim, você sabe o que eu estou falando. Esse você sabe o que eu estou falando é tipo, você sabe o quanto isso dói. Você sabe o quanto isso é sofrido e não é para mim. Você sabe que o tempo que eu estou levando para resolver isso, você está me entendendo. Porque o outro que nunca passou pela minha dor vai falar assim, nossa, tanto tempo, você ainda está nessa situação? Que tempo é esse? É o tempo necessário de cada um. Nós não somos máquinas. Cada um tem o tempo necessário para o seu amadurecimento. Então é quando a gente começa a respeitar o outro. A gente sabe que a gente reencarnou num planeta de prova e expiação, um planeta ainda em vias de evolução, processo evolutivo. E é um hospital. É uma escola e é uma prisão. Uma recepção da palavra. Então nós vamos encontrar aqui processo educativo, nós vamos encontrar dores físicas, dores morais, prisões mesmo para algumas almas. que ainda não tem condições, como nós, de alçar voos mais altos. Então o que nós vamos encontrar aqui no dia a dia? Pessoas como a gente. Sem mais nem menos. Diferente nas qualidades. Mas nos defeitos muito parecidos. Com as mesmas dificuldades ainda, com as mesmas dificuldades. Só que quando projeta na vida do outro, ele é fácil de resolver. Porque foi projetado no outro. Então, essa lição, a gente, outra coisa também que é um erro, que as pessoas falam assim, ah, o espírita adora falar de dor. O espírita adora sofrimento. Isso não é uma outra coisa que tem que terminar. O espírita não gosta de dor, não. Só se ele for masoquista. Gostar de dor, um masoquista, é buscar a dor. O espírita não busca a dor. É muito diferente. Entre buscar a dor, e aprender a aceitá-la. A recebê-la. A ter compreensão do que aquela dor está fazendo na vida dele. Por que eu vou buscar a dor? Por que eu vou me machucar meu corpo para sentir dor? Eu vou me tornar uma pessoa melhor com isso? Não vou. E quantas vezes, eu sim, eu não busco a dor. A dor chega. Eu tenho que aprender a aceitar. Porque essa dor é oriunda da onde? Ou ela é oriunda da minha própria responsabilidade da minha vida, do dia a dia. Como? Vamos por parte. Eu sou uma pessoa irresponsável com o meu corpo. Como? O que eu tiver vontade, apesar do médico dizer que eu não posso? Eu vou sentir dor. Eu não tomo medicamento. Eu vou ter mais dores. Eu não faço os exames que a tecnologia me coloca à minha disposição. Eu vou ter problemas pela minha irresponsabilidade. Eu sou uma pessoa que só vivo atrasada e correndo no meio da rua. Sofro de ansiedade. Pela minha falta de disciplina, eu sou uma pessoa briguenta, de temperamento super irraicível, que não aceita um desaforo, que não leva um desaforo para casa e no local de trabalho é o local que eu vou ser a pessoa mais verdadeira do mundo. É lógico que o dia ficar desempregada, a culpa é de quem? É do destino? Olha como é que nós somos responsáveis. Eu sou uma pessoa que eu não consigo conviver com ninguém, que eu adoro dizer verdade. Tudo me sufoca, eu tenho que botar para fora. Espera aí, como é que vai ser essa convivência? Sabe, às vezes a gente é assim, sou muito sincero para falar, mas eu tenho uma audição muito milindrosa. Aí complica. para falar, eu sou decidida e firme, mas para ouvir, eu tenho minha dificuldade. Então, a gente vai aprendendo que muito dessas causas, dessas aflições e sofrimento é pela forma como a gente se relaciona com o outro, que não tem paciência, que não tem compreensão, não tem cuidado com ninguém. Ah, ninguém lembra do meu aniversário, mas você lembra do aniversário das outras pessoas? Como é que a gente vai querer acolher aquilo que a gente não plantou? Você tem a preocupação de anotar, ah, eu esqueci. A gente não esquece, né, de ir no banco às vezes pegar dinheiro. Esquece o aniversário de A, esquece o aniversário de B, a gente tem uma vida muito corrida. Será que a gente então não tem que atentar para ser um pouquinho mais cuidadoso com as amizades? Ah, eu não tenho leitura, eu não tenho tempo. Será que a gente não tem que aprender a disciplinar melhor o tempo e causar, dar prioridades? Então, a gente vai vendo as causas atuais. Não tem tempo a ir ao médico, não consigo... Então, a gente vai ter que começar a fazer uma reeducação física, reeducação alimentar, reeducação... Processo educacional até nos nossos relacionamentos, dentro de casa, no centro espírita, onde quer que seja. São as causas atuais. Ah, fulano sofreu um acidente. Pô, como é que ele dirigia? Sem cuidar, às vezes, com o automóvel, andando por aí, botando uma velocidade numa via que não permitia. Bateu. Culpa do destino? Ah, o culpa foi do carro? É muito fácil a gente se eximir da nossa responsabilidade nos sofrimentos que nós temos no dia a dia. Agora, é lógico que muitos desses sofrimentos, nós não encontramos a causa, uma doença, um problema na família, um problema de nascença. Nessa encarnação, não conseguimos perceber. Se a causa não é atual, ela tem que ser uma causa anterior. Para que nós não venhamos a falar, Deus é injusto? Não. Não existe injustiça divina. Ou a gente parte do princípio que Deus é justo. Se Deus é justo, a causa é justa, a vida é justa. Ah, mas é tão injusto isso acontecer comigo. Se eu falo que é injusto uma situação acontecer comigo, eu estou dizendo por vias indiretas, Deus é injusto. Porque eu não posso sofrer uma injustiça se Deus é justo. Os homens cometem injustiças. Não existe a figura do injustiçado. É isso que a gente tem que entender. As injustiças existem na sociedade. porque nós estamos num planeta em vias de evolução na área social. Então, injustiças existem. O que não acontece é a figura do injustiçado. Se eu passo por essa situação, certamente é uma necessidade minha, como espírito. Outra questão. No capítulo 5, que a gente está estudando, Bem-aventurados os aflitos, mas lá no item 24, um pedacinho está dizendo assim, olha, o espírito Delfine Girardi. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz do que aquele que inicialmente causou grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Para se julgar um fato, é preciso, pois, ver as suas consequências é assim que para analisar o que é realmente bom ou mal para o homem. Quantas situações de sofrimento a gente fala assim, que coisa ruim, que coisa infeliz que me aconteceu. A vida se desenrola e lá na frente aquilo tem uma consequência maravilhosa. E quantos fatos de início a gente fala, que coisa ótima isso que está acontecendo. e a consequência vai ser desastrosa. Para nós analisarmos, então, a gente tem que observar as consequências, não é o fato em si. Porque se a gente perguntar para uma criança às cinco e pouca, seis horas da manhã num dia como hoje, chovendo e frio, você quer ir para o colégio? Quantos vão levantar felizes e alegres? você quer tomar vacina? Você quer ir no médico? É isso que a gente pergunta? Não. É falta de amor levantar um filho cedo, no dia de chuva e frio, botar ele para o colégio? Não. É processo de amor. Só que ele ainda não consegue como criança reconhecer a necessidade além do amor o processo de educação para que no futuro ele levante por conta própria para assumir a vida dele. Ele não precisa que alguém vá lá acordar. Até uma certa idade, né, gente? Tem gente que está acordando o filho hoje até com 45 anos ainda que eu sei. Aí já é... Aí já é um problema da mãe. Então nós vamos percebendo, às vezes a gente fala assim, isso é ruim? Quantas vezes nós passamos por uma dor e por um sofrimento, né? E a gente fala assim, eu estou sozinho nessa situação. Olha, lá em cima, dessa vez esqueceram de mim. Não é possível. Não é possível. Eu rezo, 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 eu não vejo solução, eu não vejo luz, eu não sei... Olha, eu não sei como é que eu vou chegar amanhã. Tem situação que a gente não sabe como é que vai chegar o dia de amanhã. E vem a situação e fala assim, não, mas vai acabar. Não, aí vem mais. Porque problema não vem em unidade, né? Vem em pacotinho, no mínimo seis. E vem pra você... Aí você fala, como é que eu vou passar por essa situação? Eu estou sozinha. Eu estou abandonada. Aí você começa aquele processo. Fui esquecido pela peritualidade. Os anos passam. E você olha pra trás e relembra e fala assim, como é que eu consegui passar por aquela situação? Aonde foi que eu arranjei forças pra viver aquilo ali? Então, onde foi que eu tirei aquela coragem? Você não falou que estava sozinho? Você não falou que era capaz, que estava se sentindo abandonado? Como é que hoje você pergunta de onde tirou força? É lógico que ninguém esteve sozinho. As pedras estão debaixo dos nossos passos. Claro que vão ter problemas, vão ter obstáculos. O que o plano espiritual sempre disse? Caminha, retira vós mesmo essas pedras, nós te ajudaremos, nós vamos te apoiar. Não vem plano espiritual tirar a pedra do meu caminho, não. isso não existe, isso não é falta de amor. Ele vai dizer o quê? Vai me inspirar uma boa solução, vai me dar calma na hora de uma aflição, mas eu tenho que buscar essa ajuda. Então, quando a gente, quantas vezes a gente escreveu, né, para o plano espiritual o doutor Hermann, o que o doutor Hermann falava? Estude, ore, ore, estude, estude, é compreenda e se pacifique. que a gente falava, ele não entendeu nada do que a gente está pedindo. A gente está pedindo o quê? Na realidade, soluciona o problema para mim, marca uma cruzinha no que eu devo fazer que eu faço, é isso? Será que isso não é medo de crescer? De assumir responsabilidades e até falar assim, olha, não fui bem no caminho que eu escolhi. Aí entrega para o plano espiritual a responsabilidade. Então o plano espiritual nunca nos negou o amparo, a condução, a força necessária. Mas sempre muito claro que somos nós que vamos aprender a fazer escolhas. Somos nós que vamos aprender a decidir. Somos nós que dentro de um problema, de um sofrimento, vamos aprender a sofrer, a crescer com aquele sofrimento. essa é a pior situação para quem? Para você? Se você me contar, talvez ela não seja tão ruim. Se eu te contar a minha, eu tenho certeza que você vai achar pior. E talvez você não ache. O que significa isso? Que isso sai da linguagem. O problema, ele sai da linguagem. Ele passa, realmente, pelo teu emocional. Como é que você interpreta dentro de você aquela situação? Problemas todos nós temos. O que vai nos diferenciar se não é o problema? Se não é o sofrimento? É a forma como cada um interpreta a sua dificuldade. Uns entram no desespero. O que é o desespero? Aquelas pessoas que você chega perto e parece um disco que não para de rodar, 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 rodar. Como é que alguém pode chegar perto para ajudar uma pessoa que está em desespero? E ela grita, e ela berra, ela não ouve, ela fica irracível. Ela não consegue enxergar uma solução. Porque ela entrou na casa do desespero. Ela não consegue perceber a ajuda. E muitas das vezes essas criaturas se apaixonam pela própria dor. Se apaixonam e resolvem fazer uma autobiografia repetindo repetindo os mesmos lances, as mesmas situações. Se apaixonaram pela uma personagem sofrida, pela uma personagem que alguém vai dar sempre espaço para ela por ser uma vítima. Foi o momento que ela conseguiu, na dor, ser vista, ser abraçada, escutar uma voz de consolo, chamar a atenção de um ente familiar. olha o perigo. Se apaixonou. Não quer solução. Porque ali é o ganha-pão emocional daquela criatura. E ela não vai crescer. Então é quando a gente começa a pensar que desespero é esse que desestabiliza. Tem a hora para sofrer, tem a hora para chorar, mas tem a hora de a gente parar e falar assim, vamos limpar aquela lágrima, agora vamos pensar o que a gente vai fazer. Agora vamos dar conta disso aqui. Um problema pede solução, problema matemático, solução matemática, um problema moral. Eu quero uma solução cristã. Não é mais qualquer solução. A minha solução não posso, elimine ela da minha frente que está me atrapalhando. Essa solução não serve mais. Essa solução a gente até ainda pensa, porque a gente é raciocina, a gente é inteligente, mas é quando a gente fala assim, olha, essa solução eu não posso mais oferecer para a vida. A vida está me pedindo uma outra solução dentro de mim que eu vou ter que vencer os meus limites e oferecer uma solução cristã. E a solução às vezes de uma resposta cristã é morder a língua. Olha que coisa. Às vezes é a solução. muitas vezes a gente não responde o outro porque não sabe a resposta. Muitas vezes a gente não responde o outro porque tem medo do olhar do outro. Mas chega um ponto que a gente não responde o outro porque a gente aprendeu a se calar. Olha que diferença. Não é por medo, não é por falta de conhecimento da resposta certa ou da resposta... Isso tudo às vezes se tem. É uma outra compreensão. Às vezes a melhor resposta e muitas das vezes é o silêncio. Existe uma historinha no livro Para que a vida se transforme volume 1 muito simplesinha mas eu achei muito apropriada que o título é assim Não pergunte por quê mas para quê. Um fazendeiro ele foi numa aldeia pedir ajuda a um sábio e disse assim Sábio, ajude-me uma coisa horrível me aconteceu meu boi morreu e eu não tenho outro animal para ajudar a arar o campo essa não foi a pior coisa que podia me acontecer? A gente fala assim né? A gente conta para uma amiga isso não foi a pior coisa que podia acontecer? Aí o sábio falou assim Talvez sim talvez não O fazendeiro voltou para a aldeia e contou aos seus vizinhos que o homem o sábio ficará maluco Estava claro que aquilo era a pior coisa que podia ter acontecido Por que ele não percebia isso? No dia seguinte entretanto um cavalo jovem e forte foi visto nas proximidades da fazenda do homem Como ele não tinha boi para ajudá-lo teve a ideia de aproveitar o cavalo no lugar do boi Que felicidade para o fazendeiro Araúl Campo nunca tinha sido tão fácil E ele então voltou ao sábio para se disputar para se desculpar Você estava certo Perder meu boi não foi a pior coisa que podia me acontecer Foi uma bênção disfarçada Eu nunca poderia ter capturado meu novo cavalo se não fosse aquele fato Você há de concordar que essa foi a melhor coisa que podia ter acontecido E o sábio tornou a dizer Talvez sim Talvez não De novo pensou o fazendeiro Não tem dúvida Ele está enlouquecendo Mais uma vez o fazendeiro não sabia o que aguardava Alguns dias mais tarde voltou o sábio com a seguinte notícia Meu filho estava andando a cavalo Caiu e quebrou a perna Naquele cavalo Agora não pode mais me ajudar na colheita O senhor há de concordar comigo que essa foi a pior coisa que podia me acontecer Não acha? O sábio Talvez sim Talvez não E o fazendeiro ficou decepcionado e pensou Coitado Ele já estava tão velho que ele não sabe mais aconselhar Claro que isso foi a pior coisa que podia ter acontecido Meu filho quebrar a perna Passados uns dias chegaram tropas no vilarejo para levar todos os homens jovens e saudáveis para uma guerra que tinha acabado de estourar O filho do fazendeiro foi o único jovem que não teve que ir Então o fazendeiro entendeu que também aquela situação não havia sido a pior coisa que lhe tinha acontecido Muitas vezes nós nos entendemos o propósito dos acontecimentos Isso foi a melhor coisa? Isso foi a pior coisa? A gente tem que perceber as consequências Nós não iríamos fazer determinadas situações se nós não fôssemos levados por alguns sofrimentos alguns problemas Conto uma história na Índia que um homem ele era criador de um gado muito especial e esse gado estava lá separado numa terra que começou o rio a ser inundado um alagamento e aquela criação era muito valiosa e eles tentaram transportar aquele gado para outra margem do rio para outro lado do que estaria a seguro Tentaram tentaram nada daquele gado passar para o outro lado Até que o homem teve uma seguinte solução Pegou o bezerro novinho amarrou o bezerro e saiu arrastando o bezerro pelo rio pelo leito do rio Quando ele arrastou o bezerro quem veio atrás? A vaca A vaca sempre vai atrás do bezerrinho E atrás da vaca veio o boi e veio todo o gato Então muitas vezes alguma coisa tem que ser arrastada numa situação de dor Porque se for esperar a nossa boa vontade para atravessar às vezes um rio de situações como aprendizado a gente paralisa a gente quer ficar na situação mais cômoda Então é necessário que a vida venha para nos tirar da mesma mesmice que muitas vezes se torna a nossa vida A morte também é para isso Tirar a vida da mesmice que a gente muitas vezes se coloca É a renovação Então vocês olham o procedimento do desesperado E a gente fala assim o desesperado é o rebelde Ele é rebelde Mas quem trabalhou em sala de aula sabe que rebelde não é apenas o aluno que contraria Rebelde também é o aluno calado Não é o aluno calado? Aquele que fica lá atrás só olha assim Tipo assim Não estou nem aí para o que você está falando Aquilo é rebeldia? É outro tipo de rebeldia que a gente não reconhece às vezes É o calado que não anda É o rebelde O que vem com a rebeldia? É a não aceitação dos nossos sofrimentos das nossas dores Por isso que é um sofrimento mal se sofre de forma ruim É uma aflição que fica vazia Pela rebeldia pelas contrariedades da vida Olha gente Eu outro dia eu sempre uma vez eu ouvi uns jovens falando Eu só faço aquilo que eu quero Eu tenho inveja quando eu escuto essas pessoas falando isso Eu faço só o que eu quero Eu acho essa frase linda Eu escrevo não sei quantas linhas de coisa que eu faço que eu não estou nem um pouco afim e tenho o que fazer Que história é essa que conseguem fazer só o que quer Então esse é um tipo de ideia que as vezes se passa dentro de casa que não é a verdade Na vida você vai ser contrariado Você ainda mais que nasce pobre Pobre se tem uma coisa que ele é na vida é contrariado Ele quer uma coisa não tem ele quer outra não tem ele não tem ele vai aprender a trabalhar vai ser contrariado até nas nossas relações amorosas nós somos contrariados a pessoa que a gente mais ama não quer mais assunto com a gente E aí? Então vamos ter que fazer o que? Entrar na casa do desespero? Ou da outra rebeldia já que não pode ser do jeito que eu quero não vai ser de jeito nenhum Eu fico calada Não blasfemo contra Deus porque é feio Não tem noção nenhum Mas ó Cara de triste O meu mundo acabou Caiu Desânimo Tristeza Saio arrastando aquelas correntes Aí acontece o que? Eu estou andando em caminho aqui Olha o perigo de uma depressão seríssima Não Também não quero me curar Tá bom Assim eu sou triste mesmo Olha Que a vida nos convida para alegria Então É um tipo de rebeldia? É Quando a gente está sendo contrariado Às vezes a gente faz isso E é inconsciente A gente se nega a ser contrariado Não é do meu jeito? Então também não vou rir mas para ninguém Por que eu tenho que ficar rindo para você? Tem gente que fala Bom dia Só se for para você Porque para mim o dia não está bom não Ô gente Se todo mundo sofre A gente vai ter que aprender a conviver um com o sofrimento do outro O sofrimento é para eu aprender alguma coisa Não é para eu me tornar uma pessoa mais amarga Eu sofri então ela que sofra também Vai aprender Não estou nem aí Não é assim não A gente tem que aprender essa solidariedade Eu passei por isso Eu sei como dói Por que eu passei por aquela situação? Para aprender Senão eu não teria passado Não é para eu ficar uma pessoa amarga Uma pessoa de cara feia Fechada Todo mundo agora Eu não vou confiar mais em ninguém Que história é essa? Quantas vezes na minha vida eu falo assim Graças a Deus tirou aquilo do meu caminho E na época eu chorei desesperadamente A gente também Como todo mundo Os anos passam e a gente fala Puxa que bom Nossa Que felicidade Que Deus não ouviu as minhas preces Porque eu não sei pedir Eu só peço porque depois eu vou ver Ainda bem que ele não atendeu Isso aí ia ser um estorvo na minha vida Olha Ainda mais em termos de relacionamento humano A gente escolhe muito mal ainda Então É igual Perder o ônibus Cheio Minha filha Estava em pé Calma Depois vem um Um carro Ar-condicionado Então na vida a gente tem que aprender A ter uma flexibilidade Nós temos que sim Fazer uma programação O nosso planejamento De vida Normal A gente é novo A gente planeja uma coisa A gente planeja uma profissão A gente planeja uma família A gente planeja o dia de amanhã É natural o processo de planejamento Mas a gente não pode esquecer Que a programação é divina Existem situações Que eu não vou poder controlar Então eu também tenho que ter Essa flexibilidade diante a vida Tem que ser do meu jeito Senão não é de jeito nenhum A gente tem que entender Que a gente vai montar O inferno dentro da nossa mente Porque o inferno Tem o tamanho da rebeldia De cada um O teu inferno tem o tamanho Da tua rebeldia Como é que a tua vida O inferno É porque a tua rebeldia Está grande Rebeldia diante das leis de Deus Não aceita Comigo tinha que ser diferente Estou sendo contrariado Dona Maria Cotinha Era uma senhora Que tinha um filho Viciado em drogas E um marido alcoólatra Ela lutou muito Para tirar Os dois daquele vício É uma luta nobre? É É uma luta nobre O filho e o marido Só que a dona Maria Cotinha Esperou para ser feliz O dia Que o filho largasse O vício E o marido também Essa história Tem um final Muito chatinho Porque a dona Maria Cotinha Morreu O filho dela Continuou viciado Em drogas E o marido dela Continuou bebendo Ou seja Moral triste da história Não faça A tua felicidade Depender daquilo Que não depende de você A gente vai esperar Os problemas terminarem Para nós sermos felizes Quando isso vai acontecer Na nossa vida? Eu vou É igual esperar Não ter mais conta Para eu ser feliz Quando que vai acontecer isso? Gente Acabou uma Vem outra É igual problema de saúde Depois de uma idade Acabou um problema Vem outro Para que correr Para resolver? Calma Então O marido dela E o filho dela Não dependiam Da vontade dela Olha como é que a gente Entrega Ao outro A necessidade De nos fazer Feliz Porque Aquilo não depende De mim O meu marido Ser fiel a mim Não depende de mim O meu filho Ser um bom filho Apesar de toda Educação que eu dei Para ele Não depende de mim O meu neto Valorizar o colégio Apesar de eu ter Gasto tudo Que eu tinha Não depende de mim Apesar de eu ir Ao médico Se meu corpo Tiver um problema Não depende de mim Se eu sofrer Um acidente de carro Que eu não estou dirigindo Não Dependeu de mim Eu vou ter que aprender A lidar com essa Eu não controlo Eu não tenho Um script Preparado da vida Eu vou ter que Me flexibilizar Com isso Eu vou chorar Vou Mas espera aí Eu vou esperar Quando é que eu vou ser feliz Dona Maricotinha Morreu triste Qual era a responsabilidade Daquela vida Da dona Maricotinha Que Deus Deu para ela A reencarnação Dela A maior responsabilidade Que você tem Ao nascer Com a tua própria vida Não é com a do filho Não é É com a sua própria vida Nós vamos ter que aprender A nos amar A nos perdoar A buscar situações Que nos deixam feliz Dentro daquelas limitações Ou a limitação financeira Ou a limitação de saúde Ou a limitação dentro da família São as limitações Mas nós vamos ter que aprender Soluções ali Porque senão a vida É de um peso Aterrorizante É nisso que ele vem dizendo Sobre a fé Qual é o maior remédio Para o sofrimento A fé A fé viva O que é a fé viva? Que a gente pode dizer De uma fé viva É quando a gente confia A fé é a confiança A confiança É uma cola Que nos une a Deus Confio Pai Seja feita A vossa vontade Aí só falta Botar entre parênteses Contanto que seja igual A minha Ou não Se for diferente Não vai ser feito Ou então Meu filho Vai com Deus E toda hora A gente liga Você está com quem mesmo aí? E não dorme Volta com Deus Não dorme Não confiou nada Então a gente tem que aprender Confia mesmo Você confia? Essa é uma pergunta que a gente tem que começar a fazer E começar a desenvolver Essa confiança Olha, eu confio Não acontece nada Sem autorização de Deus Nós estamos amparados Não tem ninguém perdido Está tudo dentro das leis de Deus Se ainda não está bom Porque ainda não acabou Vai dar tudo certo Sempre vai dar certo Deus é Pai de amor E de misericórdia É quando a gente começa Como é que isso funcionou? Como é que eu dei conta disso? Porque tem hora que a gente A gente tem que deixar também A vida fluir um pouco Sem os nossos controles Calma Vamos confiar Vamos caminhar Vamos fazendo a nossa parte Ajuda-te E o céu te ajudará Ajuda-te Vou fazer a minha parte Puxa Mas quanto mais eu faço Mais problemas eu tenho Não é assim que as pessoas às vezes dizem? Mais problemas eu tenho E a gente vai lembrar lá das crianças Com esses joguinhos eletrônicos Eles Nesses jogos A gente repara Assim né Eles tem uma fase Quando consegue Conhecer aquela fase Eles terminam aquela fase do jogo Adivinha para onde eles vão? Para a segunda fase O que que tem na segunda fase? Mais desafio Os joguinhos não melhoram Os joguinhos só vão ficando cada vez Com mais desafios Você fala assim O que que o ser humano busca? O ser humano busca desafios É na adversidade que a gente cresce A planta Ela precisa da luz solar Do ar Da água Da terra A planta Elementos favoráveis O ser humano Ele precisa de adversidade Porque senão ele paralisa Ele se acomoda Então Quando a gente Lembra Né Dessa questão De Deus Da confiança Quando a gente fala assim A fé transporta montanhas O que que são montanhas? Os obstáculos A fé transporta Esses obstáculos Essas dificuldades A gente começa a pensar Naquela oração Que a gente fala A oração da serenidade Deus Dai-me serenidade Para aceitar as coisas Que não posso mudar Coragem para mudar As que posso E sabedoria Para que eu saiba discernir Uma das outras Porque tem coisas Que nós podemos mudar Muitos dos nossos vícios Nós chamamos de vícios De comportamento Nós temos que melhorar O nosso comportamento Tem que ter coragem Para mudar E tem coisas Que a gente vai ter Serenidade Para aceitar Porque eu não posso mudar E A gente precisa De sabedoria Para discernir Uma coisa da outra A grande sabedoria Do ser humano É o discernimento Isso é bom Isso não é bom Isso me faz crescer Isso empobrece a minha alma Estou discernindo Estou separando Com juízos Valores morais Valores que o Cristo me deu O discernimento O que nos distingue Em termos de sabedoria Não são as respostas Não são as respostas São as perguntas Que perguntas Eu já faço Como é que eu Fazendo discernimento Nessas perguntas No livro Pontos e Contos Do Espírito É esse aqui Pontos e Contos Chico Xavier Pelo Irmão X A capa nova É essa aqui A minha A minha ainda é Antiga Existe um texto Que se chama O Testemunho Sobre essa questão Dos problemas Que a gente fala assim Puxa Cada vez Vem outra situação Vem outra situação E quando eu aprendi A lidar com essa Vem uma outra situação De dor E a gente vai percebendo Que as situações Os problemas Eles são lições Quanto mais você resiste Mais aquilo insiste Na sua vida Ele não vai sair dali Você vai mudar de cidade Vai mudar de companheiro Vai mudar de casa O problema vai se repetir Vai mudar o nome das pessoas Porque o problema Você ainda não solucionou A forma de lidar Com aquela situação Quanto mais você resiste Mais aquilo insiste A hora que acabar É porque você aprendeu A lidar com a situação Então nesse tema O Testemunho Foi um judeu Convertido ao Evangelho Estava entusiasmado Ele resolveu Caminhar Num outro ambiente Lá Saiu lá de Jerusalém Para um outro lugar Para levar a fraternidade Para os outros irmãos Porque na cidade Ele não foi aceito Onde ele morava Então ele foi buscar Uma outra cidade Para levar o conhecimento dele Ele seguiu uma estrada Voltado para Jesus Agradecendo a marcha E lá pela altura Ele percebeu Uma zona pantanosa Uma zona pantanosa E viu um ardiloso crocodilo Que rastejava o seu encontro Ele então compreendeu A extensão do perigo E tentou evitá-lo Recuou Dois temíveis animais Da mesma espécie Estavam tentando atacá-lo Pela retaguarda Por trás Ele começou a correr Para uma cabana Quando ele chegou Nessa cabana Ela descobriu Que ele sabia Que essa cabana Tinha naquele pedaço Ele descobriu Que ela tinha sido incendiada Por um delinquente anônimo Então ele procurou A margem De um grande canal Para atravessar Para o outro lado Da região Só que descobriu Que a ponte Que ali tinha Tinha sido Por uma inundação Arrastada também E não tinha mais a ponte Não tinha a ponte A cabana estava queimada E os crocodilos Atrás dele Nesse tempo Outros crocodilos Se haviam agregado Aos três primeiros E ele ficou apavorado No intuito de preservar Se encaminhou Para uma cova antiga Não muito distante Notou que lá dentro Quando ele chegou Perto da cova Para se esconder Tinha uma serpente Que ocupava todo o fundo E botou a cabeça para fora Ele falou Bem, na cova Não vai dar para ficar Foi para as árvores Mas ele descobriu Quando ele subiu na árvore A árvore tombou Foi ao chão Tinham vermes na árvore E as raízes não suportaram Lembrou-se então De um certo montículo De pedras E correu Para lá Para se esconder Dentro das pedras Quando ele chegou lá Descobriu que as pedras Tinham sido transportadas Para um outro lugar Olha que problema, né? Numa defensiva natural O terreno foi lavado E não tinha mais terra nenhuma Ele subiu uma pequena eminência Com a intenção De despejar-se em algum vale Ele pensou Bem, vou me jogar aqui de cima Ele não tinha ponte Ele não tinha cabana Não tinha pedra Não tinha arma Não tinha nada Ele tentou Olha só Ele foi tentando As possibilidades Que ele botava a razão dele Para pensar E não tinha Então ele pensou assim Vou me jogar aqui de cima Olhou o abismo E compreendeu Que o abismo Significava A morte Então aquele homem Que tanto se torturara Fitou o céu Ajoelhou-se O suicídio Ele não ia cometer Olha como é que era Uma escolha Tudo é escolha A escolha Era a morte Mas aquele tipo de morte Ele não ia escolher Então ele se ajoelhou Ante as feras Que se aproximavam E clamou confiante Mestre Cumpra-se no seu escravo Os designos do Senhor Se entregou Nesse ponto da experiência Ele se espantou Porque chegou Uma tênue neblina De qual Numa reduzida fração de minuto Emergiu o próprio Jesus Radiante e belo Que lhe disse bondoso Não temas Estou aqui A minha graça te basta E uma forte ventania Soprou céleros fedroses Saudários Recuaram assombrados Isso o narrador Fez uma pausa E concluiu Todos os seguidores Do Senhor Encontrarão adversários Nascendo a purificação Quanto mais adiantado O curso em que se encontram Maior o número De testemunhos E de lições Por isso que aumenta Porque as dificuldades Obstáculos Perseguições Incompreensões São sempre Feras simbólicas Há discípulos Que encontram Um crocodilo Por ano Outros recebem Um crocodilo Mensal Ou semanal E muitos Existem Que são defrontados Por uma romaria De crocodilos De hora Em hora Dependendo As experiências Do avanço Levado a efeito Nesses momentos Preciosos Importantes Contudo Não vale qualquer recurso A proteção Das forças exteriores Porque na escola divina Da ascensão Cada aprendiz Deverá encontrar O socorro A resposta Ou a solução Dentro de si mesmo Então Que crocodilos Que leão É esse que a gente Mata por dia Que a gente Usa muita expressão Matando leão Por dia Conforme Vai o crescimento Vai aumentando Esse desafio Mais soluções Nós somos chamados Mas não podemos Nos deixar levar Nem pelo desespero Nem pelo desânimo Que nos leva A uma depressão Leva a uma tristeza E que nos leva Que nos mata mesmo Nós não podemos Ficar na casa Da omissão Vamos ajudar Vamos procurar As soluções O que a gente Pode fazer Para melhorar Essa situação Vamos botar O orgulho de lado Que muitas vezes O orgulho nos atrapalha Achar uma solução A vaidade Os milindres E vamos buscar A solução Tentou Não encontrou Entrega aos pés Do Cristo E caminha adiante É quando a gente Começa a entender Está na mão De Deus Algumas situações E aí a gente Tem que entregar Com a confiança Pai Seja feita A vossa vontade Eu não tenho mais Como daqui Fugir dessa situação Por que eu não fui retirada Em glória Por um anjo Alado Dos crocodilos Eu fui uma abandonada Não A minha prova O meu testemunho Era aquele E às vezes E às vezes É a morte Diante de um crocodilo Por que que é tão difícil A gente aceitar Na vida Que algumas situações Não vão ser Da maneira Que a gente Idealizou Então é quando a gente Começa A lembrar De uma passagem De Jesus Quando ele fala Como no Todo esse capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Nós temos que ler E estudar muito Esse capítulo Esse capítulo É o que nos acorda Que nos sacode Para a realidade da vida Mas quando a gente Fica assim Muito cansadinho Assim mexido Chorando A gente vai Para o capítulo Seguinte Que é o Cristo Consolador Aí vem o carinho Então a gente Tem que acordar A gente tem que Trazer a nossa mente A gente tem que Aprender a amadurecer Aprender que todo mundo Tem problema Que todo mundo Vai ter situação Difícil na família Vai ter situação De sérias Na área moral Que não vamos Dar conta Do problema do outro Não vamos dar conta De muitas situações E necessidades nossas Não vamos dar conta A gente começa A gente começa A ter respeito Pela dor do outro E ter respeito Pela nossa dor Pelo nosso limite A gente tem que fazer Como um aluno Que deu o melhor Que deu o melhor de si Durante um ano Ele ofereceu O melhor dele E a gente vai Lembrando de Jesus Quando ele fala assim Eu sou o grande médico Das almas Está no capítulo 6 E venho trazer o remédio E venho trazer o remédio Que deve curar-vos Os fracos e sofredores Os enfermos São meus filhos prediletos E venho salvá-los Vinde a mim Vós que sofreis Que estáis sobrecarregados E sereis consolados E aliviados Não procureis a força E a consolação Em outro lugar Porquanto o mundo É incapaz De proporcioná-la Tem hora Que não tem médico Não tem remédio Não tem terapeuta Não tem mãe Não tem pai Que resolva A nossa dor Não tem diagnóstico Na ciência É quando a gente lembra Do Cristo O médico das almas Não procura consolação O mundo não é capaz De proporcionar Vinde a mim Olha o convite Vinde a mim Que eu vos aliviarei Olha o momento Da prece de entrega Os problemas Vão ser sumidos Vão ser desaparecidos Não Mas e a força Para passar por aquela situação Olha como é que ela É dobrada Triplicada A coragem Para vencer aquela situação Para nós encerrarmos Ainda temos um tempinho Para encerrar? Vocês perceberam Que hoje eu trouxe Muita historinha Né? Eu acho que essas histórias Né? Assim Para falar de dor Eu acho que A gente tem que trazer A história De uma forma mais lúdica O nome dessa história É Ramesh Não é Ramed não Ramesh Era um mestre Na Índia Ele Uma vez Um discípulo dele Perguntou assim Por que existem pessoas Que saem facilmente Das situações Mais complicadas Enquanto as outras Sofrem por problemas Muito pequenos Morrendo afogadas Num copo d'água Olha só a história É achar que o problema Do outro É pequeno Aí a resposta De Ramesh Ele contou Uma história Era uma vez Um sujeito Que viveu Amorosamente Toda a sua vida Quando morreu Todo mundo Reconhecendo a sua Imensa bondade Ele falou Que ele deveria Ir para o céu Ir para o céu Era muito importante Para ele Então ele foi Até lá Naquela época O céu Não havia ainda Passado por um Programa de qualidade Total A recepção A recepção A recepção Não funcionava Muito bem A moça Que o recebeu Deu uma olhada Rápida Nas fichas Em cima do balcão E como não viu O nome dele Na lista Orientou para ele Para o inferno Lá no inferno Você sabe como é Né? Ninguém exige Crachau Ou convite Qualquer um Que chegue A convidada Entrar O sujeito Entrou lá E foi ficando Alguns dias depois Lúcifer Chegou furioso Às portas do paraíso Para tomar satisfações Com São Pedro Você não vale nada Nunca imaginei Que fosse capaz De uma baixaria Como essa Isso que você está fazendo É puro terrorismo Sem saber o motivo Dessa raiva São Pedro perguntou O que se tratava E Lúcifer Transtornado Desabafou Você mandou Aquele sujeito Para o inferno Ele está fazendo A maior bagunça Lá Ele chegou Escutando as pessoas Olhando-as nos olhos Conversando com elas Agora Lá Está todo mundo Dialogando Se abraçando Se beijando O inferno Está insuportável Parece o paraíso E fez um apelo Pedro Por favor Pegue aquele sujeito E traga-o para cá Quando o Ramés Terminou de contar Essa história Olhou Para as pessoas E disse assim Viva com tanto amor No coração Que se por engano Você for parar No inferno O próprio demônio Lhe trará de volta Para o paraíso Problemas Fazem parte Da nossa vida Porém Não deixe que eles O transformem Numa pessoa amargurada As crises Vão estar Sempre se sucedendo E às vezes Você não terá escolha Sua vida Está sensacional E de repente Você descobre Que a sua mãe Está doente Que a política Do governo Mudou Ou outras Infinitas possibilidades De encrencas As crises Você não pode escolher Mas pode escolher A maneira De enfrentá-las E no final Quando os problemas Forem resolvidos Mais do que sentir Orgulho Por ter encontrado As soluções Você terá Orgulho De si mesmo Então quando a gente consegue Diante de uma situação Se calar Entrar em prece Não revidar A luta Não é mais com o outro A luta É com a gente mesmo O grande adversário Somos nós E o grande vencedor E o nosso grande amigo Também Seremos nós Que dessa maneira então Que lembremos sempre Da promessa Do Cristo Não turbe o vosso coração A minhas paz Vos deixo A minha paz Vos dou Temos que acreditar Nessas promessas Buscando A serenidade Para Enfrentarmos A situação Com mais educação Com mais educação Moral Cristã Que Jesus abençoe a todos Graças a Deus Que Jesus abençoe a todos